Afinal, qual o contexto dos memes aqui do canal? Fim do mistério! Bora descobrir de onde vieram e pra onde foram as pessoas que viraram meme aqui do canal 90. Fala, noventistas! Aqui é o Noche. E sempre que rola um momento pittoresco ou absurdo, mãe de Iná entra em ação indignada. É uma brincadeira o que nós estamos assistindo. Mas qual que é o contexto disso? Afinal de contas, por que ela tava tão indignada? O que que rolou de tão esculhambado? Dia 27 de janeiro de 2004. Esse foi o fatídico dia em que o programa Super Pop fez um debate histórico com o Padre Quevedo, Pastor João Gouveia, Henri Cristo e a mãe de Iná. Que no final das contas, mais parecia um papo de boteco no final da bebedeira. Você disse que seu nome é Luciana Gimenez. Certo. Gimenez. Aí eu venho e disse, não, não. Eu conheci Luciana Gimenez. Ela tem um metro e cinquenta. Ou ela é morena, ou ela é loira. Bom, e nesse dia a indignação da mãe de Iná, que gerou um meme, foi com o Henri Cristo. Vamos ver então o trecho completo. E o senhor tem um sotaque diferente. Por quê? Quando eu me chamava Jesus, eu disse, pela minha voz, o meu rebanho me reconhecerá. E a minha voz é a mesma que há dois mil anos. Ninguém é obrigado a crer. E a voz que eu tenho, não dá para imitar. Qualquer um que tentar me imitar, se tornará ridículo. Eu falo como falo desde que me conheço. Você sempre falou assim? É a minha voz. É a mesma voz que eu tinha há dois mil anos. Mãe de Iná, qual é a sua religião? Católica. Você também é católica, mas é vidente. Sou. Mas a religião católica acredita em videntes? Muitos acreditam sim. Você vê a vinda de Cristo? Olha, é uma brincadeira o que nós estamos assistindo. Por quê? Falar a verdade, porque olha, se isso fosse uma verdade, que país maravilhoso que nós estaríamos vivendo. E por que não pode ser verdade? Ficar em nome de Deus, as pessoas falarem sobre Cristo, dizer que é Cristo, que é isso e aquilo, eu acho que é uma blasfêmia muito grande. Mas por que ele não pode ser Cristo? Porque, veja bem, que eu acho que ninguém tem esse poder, por enquanto não. Deus pode ser que um dia volte. Pode ser. Pode ser que ele volte. Você não é Cristo, coisa nenhuma! Agora, um dos memes preferidos aqui dos noventistas, o Flash, nosso editor vira e mexe, usa bastante a gente que tornou esse cara um meme. Muita gente não sabe, mas ele começou aqui no canal e sempre surge quando rola um barraco daqueles. Tá um clima muito pesado aqui. Mas vamos entender de onde surgiu isso. A banda Gueto é Gueto se apresentava no programa Universo Axé. Mas justamente nesse dia colocaram imagens de Igor Canário, que tinha uma treta antiga com o vocalista da Gueto, o Chiclete. Quem entendeu aquilo como uma indireta, uma provocação do programa, e o clima já esquentou rapidinho. Eu não sou casco de tartaruga que ando nas costas dos outros. Eu sou homem. Na favela eu nasci. Na favela eu me criei. Dinheiro não me compra não, eu sou homem. Na sequência o grupo abandonou o programa, e aí sobrou pro apresentador, o Alex Lopes, tentar explicar toda essa treta, e foi bem aí que nasceu o famigerado meme. Mais uma vez eu deixo muito claro que aqui, gente, eu sou um funcionário da casa. Não sou eu que dito as matérias que vão ao ar. Existe aqui uma direção. Não tenho inimizade nenhuma com ninguém da banda. Nunca tive problemas nenhum. Tá um clima muito pesado aqui. A Chiclete saiu, foi embora, revoltadíssimo. Não tem jeito, esse é um dos meus memes preferidos aqui do canal. Tá um clima muito pesado aqui. Agora um meme que é proveniente de um filme, e sempre que ele rola aqui nos vídeos do canal, eu tô lendo os comentários de vocês, sempre aparece uma galera perguntando, afinal de que raios é essa cena? Da onde surgiu essa cena? Essa risadinha mequetrefe rolou no filme Volta ao Mundo em 80 Dias, uma aposta muito louca. Comédia de 2004 com grandes estrelas, como Steve Kogan, Cécile DeFrance, Jack Chan e, claro, Arnold Schwarzenegger. E eis aqui a cena e até o motivo da risadinha do personagem lá do príncipe. A descoloração da pele dela pode ser interpretada como uma reação alérgica ou uma forma suave de urticaria. É, embora na verdade tenha notado um certo brilho luminoso na pele dela quando está desenhando e... Às vezes, quando está se concentrando em seu último trabalho, as orelhas dela até tremulam. A gente já falou dele aqui no canal, mas já faz um bom tempo e vira e mexe surgem comentários de vocês também. Vocês mandam no Instagram perguntando da onde é, quem é este figura que sempre aparece quando algo dá errado na internet. O nome desse camarada é Kleber Souza, que estava no seu primeiro dia de trabalho estreante no programa Bem Feminina. Esse episódio rolou há mais de 10 anos e o Kleber, estudante de publicidade na época, ficou muito nervoso. Mas o programa era ao vivo e aí deu no que deu. Boa noite. Como hoje é o primeiro dia do quadro, vamos começar com uma pergunta feita pelas meninas da redação. Nossa. Nossa, tira do ar, pelo amor de Deus. Olá. Como hoje é o primeiro dia do quadro, vamos começar com uma pergunta feita pelas meninas da redação. Mas a partir da próxima semana, vamos abrir espaço para que você também faça sua pergunta. Então vamos lá. A pergunta de hoje é, o que os homens reparam nas mulheres? Por que os homens não reparam nas mulheres? Na verdade, o homem repara sim. O homem é um ser extremamente... Ele repara minuciosamente as mulheres. Não consigo. Pois é, muita gente riu, mas ao mesmo tempo se solidarizou com o pobre do Kleber, que lembrou muita gente na escola, tendo que apresentar trabalho que os colegas só botaram o nosso nome, né? Mas o Kleber levou todo esse caso na esportiva, se divertiu e disse que até curtiu a fama repentina na época. Que o levou, inclusive, a outros programas de TV, como o da Eliana. E aí, Kleber? É muito difícil falar das mulheres, né? Hoje tá um pouco mais tranquilo, mas no dia... Mas a questão é a seguinte, você entende mesmo das mulheres? Dizem que sim. Ai, gente, será que entende mesmo? Tem 24. 24 anos? Isso, 24 anos. E que programa é esse? Esse programa é uma evolução de uma revista que se chama Bem Feminina e criaram o programa Bem Feminina na TV. A partir daí, eu já escrevi essa coluna dele para elas e fui convidada a estar participando do programa. Nossa, tira do ar, pelo amor de Deus. Outro meme que sempre rola aqui no canal e vocês se divertem bastante é esse que surge quando rola uma treta daquelas. Tô achando um bom barato, você não tá se divertindo? Bom paixaria, né, cara? Esse momento maravilhoso rolou na lendária reportagem Os Pobres Vão à Praia do Documento Especial. Programa que fazia um jornalismo mostrando a realidade nua e crua da sociedade brasileira nos anos 80 e 90. Daqui a pouco você vai acompanhar uma aventura que não seria imaginada pelos maiores roteiristas de ficção. Uma aventura cheia de perigos e preconceitos que tem origem num ato de surpreendente simplicidade. A determinação de se ir à praia numa tarde quente de verão. A gente foi um dos primeiros canais a falar sobre essa reportagem aqui no YouTube antes dela viralizar um tempo depois. E meio a momentos absurdos e outros bem divertidos, surge o meme dessa mulher curtindo pacas a bagunça que tava rolando no busão rumo à praia. Exatamente nesse trecho que a gente vê agora. Mas há o trocador que não admite qual o tipo de intimidade ou gozação. Aí, entra na primeira direita aí, papai. Então, de novo, tá rolando. Aí, entra mesmo. Não pode encerrar, não. E toda a autoridade que o cargo lhe confere nestas situações, grita para o motorista tomar o caminho da delegacia mais próxima. Os pedestres, por sua vez, são também alvos naturais das gozações. Gente, outra época. Agora, quando rola algo bem impactante, chocante aqui no canal, é essa querida que entra em cena. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Essa pérola rolou numa reportagem que mostrava os transtornos causados por um buraco. Na verdade, não. Uma cratera que apareceu no bairro lá dos Expedicionários, em João Pessoa. O fato da mulher fingir que tava vendo o buraco pela primeira vez ali na frente do repórter, ela meio que atuou, né? Deixou a situação ainda mais engraçada. O bloqueio foi por causa da cratera que se formou no cruzamento entre a Júlia Freire e a Avenida Expedicionários, ainda na sexta-feira. Quem chegou perto ficou perplexo com o tamanho do problema. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. E agora? Tô vindo pela primeira vez. Incrível, porque jamais eu tinha visto um buraco desse tamanho. Você todo dia passa aqui? Todo santo dia eu passo por aqui. Agora tem que fazer um arrodeio. Terrível agora pra poder chegar. É verdade. Agora quando rola aquele momento mais safadinho, né? Quando algum famoso solta um chaveco furado. Ou um momento um pouco mais caliente. É esta pessoinha que surge em cena. Não tem vergonha na cara não. Isso é vergonhice. Mas o contexto dessa presepada não tem nada a ver com sacanagem. A reportagem mostrava o povo da cidade de Imperatriz, no Maranhão, completamente revoltado. Depois que o prefeito fez um bolo de centímetros pra comemorar o aniversário da cidade. Sendo que a galera tava esperando um de quilômetros. Faltava mais de uma hora para o bolo e muita gente já estava esperando. Imperatriz tá de parabéns. E nós também. O problema é que o tamanho do bolo não encheu os olhos de quem saiu de casa para a festa. É a falta de vergonha. É a primeira vez. Primeiro ano do prefeito. Prefeito Farrão, você é vergonhice. Um bolo de centímetro. Não tem vergonha na cara não. Isso é vergonhice. Isso é vergonhice. Porque a gente acordou às seis horas da manhã pra vir pra cá. Ficando sol quente. Isso aqui é sol quente. Isso aqui. Eu tô me debaixo de nada. Não é sol quente. Aí, como que acontece? Um bolo pequeno. Vai dar pra todo mundo. Não sei se não vai dar. Aí não tem. Se é feio demais. Quebrou uma tradição. O mais divertido dessa história é a moça do meme. Que foi pras festividades com uma bacia que tem três vezes o tamanho do bolo de centímetro. Hummm. Bolo de molhango. Mas e você? Qual o meme que a gente sempre usa aqui no canal? Você quer saber o contexto? Pra onde foi? Que fim levou? Comenta aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu gostei. Compartilha com todo mundo. Lembrando que pra se tornar noventista, é facinho, facinho. É só inscrever-se no canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nós já aqui. E foi. Valeu. E aí E aí E aí Obrigado.